Uou! O que será que vai acontecer se eu puxar essa corda? Ah! Vamos nessa! Hum! Posso começar? Uou! Isso é tão emocionante! Uou! Olha só! É um bloco de gelatina enorme! Balança tanto! Uou! Ah! Eu quero tentar uma coisa! Essas mãos são armas registradas! Pode ver! Você está bem, Annie? Oh! Espere! Eu posso ajudar! O que você está fazendo? Confie em mim! Veja! Uou! Ai! O gosto é muito bom! Eu te disse! Armas letais! Impressionado? Isso foi tão legal! Hum! Eu amo ursinhos de goma! Sim! É minha vez! Uou! Ursinhos de goma prateados! Annie! Veja isso! Que delícia! Deixe pra lá! Eles têm um gosto tão bom! Espere! São mesmo... Ursinhos de goma prateados? Eu preciso provar alguns! Me dê um! Por favor! Não! De jeito nenhum! Tudo bem! Eu tenho um plano! Espere até eu tocar uma música pra você! É o meu talento mágico! Tá funcionando! É isso! Continue vindo! Ei! Penso que você é a única que sabe tocar! Voltem aqui! Mas! Uau! Ele é bom! Diz isso, Annie! Eu poderia fazer isso o dia todo! Você está tão desafinada! Certo! Meu treinamento é clássico! Já chega! Agora é pessoal! Olha! Estão tentando nos dizer algo! Nossa música não era tão ruim! Oh! Eles fugiram! Ei! Não é culpa minha! Um! Dois! Três! Já! Uh! Isso é diferente! Eu nunca vi um ovo rosa antes! Será que é de comer? Hum! Que cheiro engraçado! Não estou muito certa sobre isso! Vou esperar que a Annie experimente primeiro! Não sou muito fã de ovos! O que devemos fazer? Oh! Eu sei! Vem guarda! Hum! Parece maravilhoso! Cresce, Justin! Ah! Já sei! Vamos fazer uma competição! Vai ser divertido! É a sua vez! Espere! Eu preciso praticar! Isso vai ser fácil! Ok! Consegui agora! Vamos lá! Devemos fazer uma corrida! Eu vou logo atrás de você! Não tão rápido! Eu não esperava isso! É só ir devagar e ter calma, né? Consegui! Estou com tanto medo! Estou com tanto medo! Espere! Estável? Ufa! Isso é tão complicado! Cuidado! Essa foi por pouco! Estou feliz que a Annie vai na frente! Uou! Consegui! Espere por mim! Eu ganhei! Eu ganhei! Perdeu! Não! Meu ovo! Ops! Foi muito divertido! Ovo aumenta certo! Uhul! Preparada? Você vai primeiro! Ah! Um coração gigante! Legal! Uhul! Que incrível! Pode ser meu? Isso! Fique à vontade! Obrigada! Pegue o meu! Esse é o melhor de todos! Eu amei! Estou feliz por ela! Vamos ver o que eu tenho aqui embaixo! Ok! Isso é melhor! Eu vou provar! Hum! É bom! Jussie! Parece que você está usando batom! O quê? Ah é! Ficou bem, Min! Você acha que vai acontecer comigo? Só uma maneira de descobrir! Funcionou? Sim! Ficou bonito! Veja você mesma! Nossa! Amei esse tom! Vai ficar muito bem em você! Eu acho que você tem razão! Eu nunca mais vou lavar minha bochecha! Ai! Ele é tão fofo! Ah! Uau! Olha só! É tão bonito! Chega a dar pena de comer! Mas nós vamos comê-lo, certo? Sim! Eu primeiro! Nem pensar! Solta! Solta! Para! Por que não dividimos a metade? Tudo bem! Acho que é uma boa ideia! Vou medir! Tem o que ser precisa! Hum! Preciso pensar! Já sei! Isso vai ajudar! Se a área do círculo é pi vezes raio ao quadrado e um bolo é um tipo de círculo e eu quero comer o bolo... Espere! Isso não está certo! Ok! Eu quero comer o bolo! E o Justin também quer! Rápido! Eu estou com fome! Está demorando uma eternidade! Deixa eu me ajudar! Bem no meio! Hum! Parece tão delicioso! Eu preciso muito! Vem pra mim! É tão gostoso! Você já ouviu falar em boas maneiras a mesa? Vou te mostrar como se faz! Não posso estragar minha roupa! A fatia é perfeita! E eu quero comer a luz de velas! Veja! Não é tão difícil! Você disse alguma coisa? Você parece ridícula! Eu gosto de saborear a minha comida! Eu quero outra fatia! Uau! Annie! Olha! O que foi agora? Uau! Vou ver neste lado! Eu não encontro nada! Vamos! Tem globos oculares aqui! Eles são tão molinhos! E aí, Justin! Não me deixe em paz, Annie! Eu estou ocupado! Tudo bem! Hahaha! Eu tenho um plano! Aaaaaaah! Annie! Eu disse que estou ocupado! O que foi? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Hahaha! Você levou um susto e tanto! Isso não teve graça! Aaaaaaah! Vai em frente! Isso é tão decepcionante! É minúsculo! Mas sorte da próxima vez! Não seja má! Embora... Talvez eu possa fazer um bom uso disso! Está funcionando! Uau! Olha isso! Uh! Isso é realmente bem inteligente! Enfim, quero experimentar o meu prato! Estou curiosa para saber o sabor! Aqui vai! É um pouco azedo! Ufa! Isso é trabalho duro! Até onde vai crescer? Uou! Acho que já chega! Estou muito feliz com isso! Assim está melhor! Agora vou ver o que tem dentro! Outra pirâmide? Você está sentindo o cheiro? Acho que é comestível! Yeah! Ei, Annie! Quer provar? Eu? Uau! Obrigada! Hum! É delicioso! Pronto! Minha vez! Hum! Isso é muito bom! Ah, eu tenho uma ideia! Vou convilhar meu doce sobre esse prato de gelatina! Agora vou enrolar! Parece um burrito doce! Você disse burrito? Vamos compartilhar! Você pode ficar com a metade! Obrigado! Estou louco para provar! É... Mais ou menos! Sua pirâmide é melhor! Mas... Ei! Ainda é um doce! Uh! É tão azedo! É... Quer um pouco mais da minha pirâmide? Sim, por favor! Rosa versus prata! Tudo parece tão gostoso! Mas que cor você preferiria comer? Deixe-nos saber nos comentários abaixo! Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos! E não deixe de se inscrever no nosso canal para mais vídeos divertidos como este!